Pararara Estamos de volta Daqui a pouco Daqui a pouco O gongo vai tocar O famoso gongo O gome segurou Daqui a pouco o jogo terminando O famoso gongo vai tocar a qualquer hora João Ledo, mas não toca Falta do João Ledo João Leite dançou Paulo Nunes Croif quase dormiu Olha a izada Meu Deus do céu Jesus amado Tiro de meta Tiro de meta Tá perdendo muito gol o time do Verdugo Paulo Nunes Croif Jameli Zada do lado dele e passa pelo Horácio Peralta Jameli passa pelo Peralta Jorca F Dormiu Mancuso ficou pra trás Tiro de meta É lateral do time do Verdugo Gomes Paulo Nunes O gom vai tocar a qualquer momento Comando o diretor responsável Rede Globo Mário Vascocello Juntão de Jornal Rede Globo Isabela Varias Meu Deus do céu Rondinério jogou errado Dinho Tomou 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 bem Croif Joga no Jameli O Jameli demora Faz o gol Não faz Jameli Croif Condinério Conseguiu evitar o cruzamento Mas a bola do Paulo Nunes E o Croif Jogou Mancuso Goool Do Verdugo Dinho É o nome da fera 3 contra o João Leite Dinho É o nome da fera Udinho Foi pra Brás E fez o gol Olha a bobeada De ouro cai Zada Caralho Você é maluco Udinho Udinho dançou Escanteio Corner Horace Peralta Jameli Tomou bem A lateral O Massarope sentiu a perna Acabou saindo do time Do Amarilha O Amarilha tem menos um João Leite joga no Dior KF Rondinelli Durn Dançou Paulo Nunes Paulo Nunes joga no Jader Tomou do Croif Dior KF erra o passe Dinho Zada Croif Dinho Paulo Nunes E afundou Na trave Gol Laço Do Paulo Nunes Mais um Mais um Mais um Mais um Gol Do Paulo Do Paulo Nunes Agora ele acertou O Pé O João Leite Não aguenta O Rondinelli Perdeu pro Jameli O Paulo Nunes Contra o Peralta E o Peralta Se atrapalha mais Se atrapalha mais do que Do que Do que Do que Se ajuda O Peralta mais Se atrapalha Do que Se ajuda Corne Ele tentando Do que O Jader Jogou no Jameli Jogou no sufoco Não pode brincar Não Tá 4x2 Pro Verdugo Com a Marília Mesmo Tá tentando Passar alguma coisa Mesmo com Um jogador a menos Mesmo com Desvantagem Olha aí O Horácio Peralta Dormiu Jameli tomou Daí quem dormiu O Jader Tiro de meta Goleiro Gomes Cobra o tiro de meta Rondinelli Meu Deus do céu O Mancuso O Mancuso Também se enrolou Lateral Rondinelli Joga do Dior KF Marco Júnior Jader Dinho tomou dele Tiro de meta Normalmente 4x2 Mancuso Bateu No travessão Meu amigo Olha aí Meu Deus do céu Vamos Lançamento Faz uma do travessão Pro Paulo Nunes Que foi do Mancuso Essa foi do Mancuso Mancuso mandou a segunda Paulo Nunes mandou duas Do travessão Mancuso mandou duas Também Uma na trave Olha a jogada Vai bater pro gol Gomes Sai jogando Defendeu bem O gongo Vai tocar Vai pra frente Joga no Paulo Nunes Bateu Vai que é sua João Leite Vai o João Leite Tá defendendo muito bem Perdeu Jader Dinho Paulo Nunes Jogou Xavéli Cruzou Fez Gol O Jader tinha razão Perdeu Pro Paulo Nunes Que fez o gol Paulo Nunes Mais uma vez Mais uma do Paulo Nunes O Paulo Nunes Tá arrebentando Mais uma O João Leite Sentou e aceitou Mais uma vez O Gomes Defendeu 5-2 O gongo Vai tocar Qual que é o momento Corner Gomes Atuação impecável Tá defendendo muito bem Horace Peralta Meu Deus O Jamelio tomou bem O Paulo Nunes Vai de novo Tu vê que o Rodinero E o João Leite Eles ficam Completamente desconcertados O Paulo Nunes Quando tá no ataque Entendeu Que nem diz Um amigo nosso Eles tremem Outra vez Corner O Gomes Jogou pra Corner Vai Horace Peralta De ouro KF Demorou Demorou e bateu mal Tiro de meta Tá feia coisa Pra varilha 5x2 Manzada Demora Paulo Nunes Mancuso Olha o Mancuso Cruzou Golaço do Paulo Nunes Outro gol do Paulo Nunes Gol Golaço Esse é o Paulo Nunes 6x2 Mega Sena Virou Mega Sena 6x2 O Gongo vai tocar Qualquer hora O Mazarop Podia ter continuado O time Vamos ver o que vai acontecer Marco Júnior Geder No travessão Mandou no travessão O Gongo vai tocar Vem gente Daqui o famoso Gongo O bom e velho Gongo Vai tocar O Gongo Meu Deus do céu Vai que é suas Gomes Paulo Nunes Jogou Nudinho Mola saiu A bola saiu O famoso Gongo Vai tocar Vai lá Olha aí Zada Toma a bola Era do Verdugo mesmo Vai Zada O Dinho atrasa O Gongo vai tocar Javel Paulo Nunes Dinho Atrasou no Gomes Dinho Vai que é sua Gomes Jogou no Paulo Nunes Não pode ficar brincando Não vai brincar agora Chuta pra frente Cross Já tá 6x2 Javel Ele recebeu Ô meu Deus Outra vez GOOOOOOOL Paulo Nunes Outro gol do Paulo Nunes Vamos pro break Vou botar